Você vai ver na edição de hoje, vamos falar do vazamento de gás na Uzi Minas, em Patinga, onde alguns trabalhadores ficaram intoxicados. Órgãos ambientais estão acompanhando o caso. No Vale do Mucuri, um indígena é encontrado morto em uma praça da cidade de Santa Helena de Minas. Instituição em Teoflotone se organiza para a realização do Natal Solidário. O foco é presentear crianças de famílias carentes. Em Governador Valadares, espécie de árvore rara e em extinção é encontrada dentro de uma escola da cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.